Oi, gente! Hoje temos um brinquedo super diferente das princesas. Chama Jogo Torre das Princesas. Esse brinquedo é da Elka e é um brinquedo muito, muito legal. Olha só, vamos virar a caixa aqui e ver como que ele é. Existem alguns brinquedos muito similares a esse, mas esse é específico das princesas. Coloque as bolinhas dentro da torre, gire a roleta e vá puxando as aretas. Quem deixar cair menos bolinhas será o vencedor. Música 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 Bom, gente, essa é a montagem dessa torre e agora então nós vamos mostrar como que funciona a brincadeira. Aqui na base tem alguns números que correspondem à quantidade máxima de jogadores. Vai até o número 4. Cada jogador escolhe um número. Por exemplo, eu vou ser o número 1 e o outro jogador vai ser o número 2. A gente então vai girar a torre sempre na jogada correspondente. Se eu estiver jogando, a portinha aqui da torre tem que ficar no número 1. Se for a vez do outro jogador que é o número 2, a gente gira a torre e a portinha fica no número 2. Então vamos lá, eu vou fazer a minha jogada. Na roleta eu vou girar e vou verificar que cor de vareta que eu devo puxar. Então vamos lá. Eu devo puxar uma vareta verde. Eu tenho que puxar então uma vareta e não posso derrubar uma bolinha. Vamos lá. Música E vou guardar essa vareta comigo. Sendo a vez do jogador 2, o jogador 2 vai também girar a roleta e ele deve retirar uma vareta na cor vermelha. Também não caiu nenhuma bolinha e ele guardará a vareta. E assim nós vamos até cair a primeira bolinha. Vamos lá. Música Vejam só. Caiu uma bolinha pra mim. Neste caso, eu estou perdendo o jogo. E assim vai até o final. O ganhador é quem tiver menos bolinhas. No caso de empate, vence o jogo aquele que tiver o maior número de varetas. Ou seja, o que tirou mais varetas e conseguiu menos bolinhas. Essa é a brincadeira. Música Esse foi o jogo Torre das Princesas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, clicar em gostei e se inscrever em nosso canal. Tchau! Música 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 Música